Brasil Center segue com 200 vagas para vendedor, assistente administrativo e outros cargos. A empresa Brasil Center oferece vagas de emprego distribuídas por diferentes localidades do país. Confira os detalhes e saiba como realizar a sua inscrição. Seguindo com a matéria. Sobre a Brasil Center, é uma empresa de call center. Possui seis centros de atendimento e serviços localizados em Vila Velha, Espírito Santo, Ribeirão Preto, São Paulo, Goiânia e Goiás, Macaé, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Capital e Juiz de Fora. A saber todos os certificados pelas normas ISO 9001, o grande diferencial da Brasil Center é associar qualidade na prestação de serviço a uma equipe motivada e focada na solução das demandas do cliente. Benefícios Os benefícios podem variar de acordo com o cargo e os principais oferecidos pela Brasil Center são Assistência Médica Odontológica, Vale Refeição, Vale Transporte, Auxílio Cresce, Seguro de Vida e Participação nos Lucros. As oportunidades estão distribuídas em diferentes localidades do país. Barbacena, Minas Gerais, Belo Horizonte, Divinópolis, Minas Gerais, Feira de Santana, Bahia, Fortaleza, Ceará, Goiânia, Goiás, Guanambi, Bahia, Juiz de Fora, Minas Gerais, Mossoró, Rio Grande do Norte, Petrolina e Pernambuco, Rio de Janeiro, Capital, Salvador, Bahia, São Paulo, Capital, Vila Velha e Espírito Santo, Vitória da Conquista, Bahia, entre outros. Confira alguns dos cargos disponíveis na Brasil Center. Galera, desculpa aí o cidadão do vizinho aí, beleza? Seguindo. Analista de infraestrutura de TI, analista de produtos pleno, analista de recursos humanos, assistente administrativo, coordenador de vendas, jovem aprendiz, líder de vendas, promotor de vendas, representante de atendimento, supervisor de atendimento, supervisor de vendas e vendedor externo. Como realizar a inscrição na Brasil Center? Candidatos que têm interesse nas vagas de emprego devem acessar o link do portal de vagas da Brasil Center. Através do portal podem ter informações sobre as responsabilidades e atribuições para cada cargo. Envie seu cadastro e boa sorte! Lembrando sempre que todas as informações e toda a matéria estará abaixo na descrição do vídeo, juntamente com o link do portal de vagas das empresas. Beleza? Então, essa é a informação. A Brasil Center segue com 200 vagas para vendedor, assistente administrativo e outros cargos. Confira as oportunidades em aberto. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Ad sumos.